Transcriptoma e Proteoma Então agora a gente precisa falar um pouco de regulação gênica. A gente chegou a falar um pouco sobre modificações no DNA que podem levar a modificações na regulação gênica, mas essas são modificações permanentes na estrutura do DNA. Mas a regulação gênica sofre efeito de outros componentes, outros substratos que estão sendo, por exemplo, degradados naquele momento e que precisam de proteínas sendo produzidas. Então a gente tem que pensar no outro lado também, qual é a regulação que está acontecendo no momento no indivíduo, independente das modificações gênicas que tenham ocorrido na estrutura do DNA. Então mesmo o material genético sendo o mesmo em várias células do organismo, a gente sabe que nem todos os genes serão transcritos em todas as células e mesmo aqueles que são transcritos, nem todos serão traduzidos na mesma quantidade de proteínas. Então a gente precisa entender o que leva a essas diferenças na regulação gênica, no nível de transcrição em diferentes órgãos e tecidos para poder entender como é que funciona essa regulação. Então a regulação gênica é feita a partir da utilização de proteínas reguladoras, por exemplo, aqui a gente tem um caso em procurioto de um ativador que vai se ligar e ajudar a ativar a expressão de proteínas naquele promotor ali onde está a RNA polimerase. O ativador vai se ligar no operador então e vai ajudar no processo de aumentar a transcrição gênica e existe em casos em que a gente tem uma proteína repressora que ao se ligar no operador ela vai acabar então com o nível de transcrição daquele produto. E em ocariotos a gente ainda tem outros fatores que vão operar na regulação gênica, como as estonas, por exemplo, que vão servir para condensar o DNA e vai impedir a ligação da RNA polimerase no promotor e do ativador no operador ou repressor que seja. E existem ainda fatores de transcrição que auxiliam na regulação gênica e a distância também. Então, em ocariotos existem diversos fatores regulando o mesmo gene de forma cinética e até mesmo o grau de condensação da cromatina pode influenciar nessa regulação gênica. Então aqui a gente tem dois exemplos de como é que ocorre essa regulação. Um exemplo com um ativador que se liga no operador e aumenta a transcrição e que na ausência desse ativador então a gente tem a perda dessa transcrição. A gente tem o desligamento dessa transcrição naquele gene e já uma regulação negativa a gente vai ter um repressor que se liga ao operador e impede a transcrição e que na ausência desse repressor a gente vai ter a transcrição normal então. E aqui a gente vê como que funciona esses ativadores e repressores. Então no caso do ativador ele normalmente se liga ao operador levando a produção da proteína e na presença de um determinado efetor esse ativador muda sua conformação e ele vai se ligar então ao operador ali para gerar esse sinal. Já a proteína repressora ela se liga ao operador direto reprimindo a ativação dele e na ausência de uma proteína de algum substrato efetor esse gene repressor se solta então do operador liberando a tradução. Então existem efetores que se ligam a essas proteínas ativadoras ou repressoras para levar ao seu efeito de ativação e repressão. E aqui a gente tem um exemplo do operon LAC com seu funcionamento completo. O operon ele tem segmentos como o segmento P que é o promotor, O que é o operador onde se liga a proteína ativadora ou repressora, Z e YA nesse caso aqui são genes que são transcritos através da ativação desse operador. Isto é uma região que transcreva um RNA multigênico, Z e YA, mas um promotor é uma região reguladora e esse aqui então é o operon LAC completo. Na presença de lactose essa se liga ao repressor causando uma transição alostérica e impedindo sua ação repressora levando então a ativação dos genes. A lactose nesse caso é um indutor, pois ela causa o alívio da repressão, ela causa a indução da transcrição gênica. O repressor fica entre o promotor e os genes impedindo o movimento da RNA polimerase nesse caso. Então na ausência de lactose o repressor se liga no operador e impede que a RNA polimerase haja levando a transcrição dos genes. Já na presença da lactose ela se liga ao repressor e ele se solta então do operador levando a liberação da transcrição. À medida então que a lactose é consumida para as proteínas produzidas por esses genes, essa lactose então não vai se ligar ao repressor e a proteína repressora fica livre para se ligar ao operador novamente, reprimindo a transcrição de novo. Então só na presença do substrato da lactose que é necessária, onde essas proteínas serão necessárias para a degradação, é que elas serão produzidas. Na ausência da lactose então o repressor reprime de novo e aí não tem a produção dessas proteínas. E para que servem então essas análises de transcriptoma e proteoma para ver a regulação gênica? Na verdade todas as análises que a gente vai ver de bioinformática servem muitas vezes para encontrar não só mecanismos de transferência horizontal, de visualizar a sintonia gênica do genoma, coisas que a gente vai discutir em aulas posteriores, mas servem também para a gente encontrar proteínas de interesse biotecnológico, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso procurar por uma proteína que confira resistência a herbicidas ou peixes, por exemplo, que a gente possa ligar ela em um plasmídio recombinante e colocar dentro de uma planta, utilizando a bactéria como a Agrobacterium tumefacens, por exemplo, para levar essa resistência a herbicidas ou peixes. Eu posso fazer análise de materiais que contêm o mercúrio, por exemplo, para ver presença de bactérias que sobrevivam naquele meio e procurar, por exemplo, o operon que tenha genes que produzam proteínas que vão ajudar na degradação desse substrato-alvo, do mercúrio nesse caso. Então, aqui tem um exemplo de biorremediação, em que os genes que codificam essas proteínas, então, irão degradar o substrato e levar, então, a um ambiente mais puro, sem a presença desse contaminante. Eu posso procurar, por exemplo, por genes de vias metabólicas relacionadas à degradação de compostos orgânicos em metano e de óxido de carbono, ou então, se eu estiver procurando, por exemplo, por novas formas de obter metano, eu posso trabalhar com essas vias metabólicas procurando por genes que estejam presentes em bactérias que sobrevivam nesses compostos orgânicos e que façam degradação dos mesmos. Eu posso também realizar pesquisa de genes para aplicações médicas, como, por exemplo, procurar genes que, quando mutados, impliquem novas doenças humanas. Então, por exemplo, o gene da insulina, a gente pode procurar pelo gene da insulina no genoma humano, modificar esse gene para modificar o uso de códon dele para ele poder ser produzido em bactérias e isolar essa proteína de bactérias, quando ela é secreta, essa proteína para o meio extracelular. E, por fim, eu posso utilizar para dados de epidemiologia, por exemplo, procurar por genes que sirvam como marcadores de uma determinada bactéria mais patogênica que esteja circulante em alguma região ou fatores de virulência importantes para o desenvolvimento da doença em geral. E, com isso, a gente consegue olhar para a patogenicidade daquele organismo e entender melhor os mecanismos que levam àquele efeito patogênico, a interação patógeno-hospedeiro e assim por diante. Então, a gente vai falar bastante dentro da bioinformática de produtos que a gente pode encontrar utilizando essas análises justamente para entender melhor o processo biológico dos mesmos, como que esses organismos interagem, causando doenças e assim por diante. Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente já começa de vez mesmo a entrar na bioinformática, entrando na parte das ciências ômicas, falando sobre o sequenciamento genômico. Depois de a gente falar de todas as técnicas de sequenciamento genômico, a gente vai partir, então, para a transcriptômica e proteômica, e depois falar de genômica comparativa e de análises mais específicas dentro da genômica. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal! Vamos falar agora sobre um dos operons mais famosos, o operon LAC, que pertence ao genoma de Escherichia coli e seu nome LAC se refere à lactose. Então, você pode imaginar que ele codifica genes envolvidos no metabolismo da lactose. E a palavra lactose deve ser familiar a você. É o glicídio encontrado no leite. Alguns de nós, inclusive eu, são intolerantes à lactose. Tenho dificuldade em digerir a lactose, de modo que tenham sentimentos mistos em relação a ela. Mas, em geral, para uma célula usufruir deste açúcar, ela deve ser capaz de absorvê-lo e, para isso, dividi-lo em açúcares mais simples, os quais possam ser realmente utilizados como combustível. E é isso que os genes da operon LAC codificam. Portanto, apenas como exemplo, o gene LAC-Z codifica uma enzima que ajuda a decompor a lactose em açúcares simples. Já o gene LAC-Y codifica uma enzima que permite a absorção da lactose através das membranas celulares. O LAC-A, por sua vez, é um pouco mais interessante, mas também menos compreendido. Mas a ideia geral é que os três estão envolvidos no metabolismo e na absorção da lactose. E o que temos aqui é um operon. De modo que temos, então, um promotor, onde a RNA polimerase se liga e inicia a transcrição. Temos também um operador, onde o repressor LAC pode se ligar, impedindo a ação da RNA polimerase. E, concluindo o operon, temos os genes associados a essas sequências regulatórias. Temos aqui também outras regiões desenhadas, como o sítio CAP, de Catabolic Activator Protein, que, em português, significa proteína ativadora catabólica. Esse sítio é o local onde pode se ligar uma proteína ativadora catabólica, que irá atuar, como o próprio nome diz, como ativadora. Vamos, então, pensar em diferentes cenários. Um deles se caracteriza por um ambiente no qual a bactéria Escherichia coli não encontra nenhuma lactose, ou seja, a lactose está ausente. O que você acha que vai acontecer aqui? Muitas dessas coisas são bastante lógicas se você assumir que vários organismos são relativamente parcimoniosos. Eles não querem desperdiçar recursos. Se não há lactose no ambiente, por que transcrever genes que são traduzidos em enzimas, que, por sua vez, estarão envolvidas no metabolismo da lactose? Nesse caso, observa-se que o estado padrão no qual a proteína repressor LAC permanece ligada ao operador, impedindo a transcrição dos genes seguintes. Portanto, sem lactose no ambiente, sem transcrição no operon LAC. Agora, se houver lactose no ambiente? Bem, nesse caso, não é interessante que haja o repressor LAC ligado ao operador. E isso, de fato, não ocorre, uma vez que, quando a lactose está presente, ela é acompanhada do seu isômero, a halolactose. A halolactose se liga com o repressor LAC, impedindo sua interação com o operador. Assim, na presença de lactose e, consequentemente, da halolactose, o repressor LAC abandona a sua ligação ao operador e possibilita a transcrição. Essa é uma visão simplificada de alto nível acerca do operon LAC, uma vez que há mais coisas envolvidas. A glicose, por exemplo, é um glicídio preferido pela célula. Então, vamos pensar o que vai acontecer em condições nas quais a lactose está presente e a glicose varia, isto é, a glicose pode estar ausente ou presente. Vamos abordar, primeiramente, a ausência da glicose. Uma vez que a lactose está presente, a halolactose já induziu o desprendimento do repressor LAC do operador e o operon está livre para ser transcrito a partir da RNA polimerase. Sem o ultraçúcar preferido para ser metabolizado como a glicose, a célula obrigatoriamente tem de metabolizar a lactose. Desta maneira, nota-se a presença, no sítio CAP, da proteína ativadora catabólica. Essa proteína é ativada quando em interação com o AMP cíclico, isto é, com adenosina monofosfato, um sinalizador celular cíclico derivado do ATP. Quando a proteína ativadora catabólica está ligada ao AMP cíclico, ambos se ligam ao sítio CAP e promovem várias transcrições do operon LAC. Ou seja, a CAP, em associação com o AMP cíclico, atuam como ativador da RNA polimerase, promovendo muitas transcrições do operon LAC. Agora, você provavelmente está se perguntando por que o AMP cíclico é importante no processo? Bem, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o que você precisa saber é que, em ambientes com alta concentração de glicose, a produção de AMP cíclico é inibida. Assim, em contextos nos quais há muita glicose, então há pouco AMP cíclico e vice-versa. Situações nas quais há pouca glicose, há muito AMP cíclico. Logo, quando há pouca glicose, e, então, muito AMP cíclico, a proteína ativadora catabólica se encontra ativada, potencializando o processo de transcrição do operon LAC. Isso é muito bom, uma vez que, na ausência da glicose, como representado aqui, a lactose é alternativa de obtenção energética da célula, e a potencialização de seu catabolismo confere energia ao organismo. Agora, se a glicose está presente, como a glicose é preferida à lactose, por que, então, se preocupar com a lactose? Por que se preocupar em digeri-la, uma vez que a glicose está presente? Quando a glicose está presente, conforme já dissemos, a concentração no ambiente do AMP cíclico está muito baixa e, portanto, não haverá AMP cíclico para se ligar à proteína ativadora catabólica, de modo que ela, por sua vez, também não se ligará ao sítio CAP. Logo, a transcrição do operon LAC não vai ocorrer na mesma intensidade que ocorreria se o ativador estivesse ligado ao sítio CAP. Isso significa que, caso a glicose e a lactose estejam presentes no ambiente, e lembrando que a glicose é preferida, tem-se a transcrição dos genes envolvidos no catabolismo da lactose, mas esta é reduzida. Mas, se não houver a glicose, então a digestão da lactose é potencializada. Música 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 Música